Oi galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Conseguiu realizar a atividade de ontem? Sou professora Márcia Firmino da Rede Municipal de Ipojuca e nossa aula de hoje vai ser sobre acentuação gráfica. Vamos aprender? Acentuação gráfica a gente pode ver que a gente tem os quatro principais acentos, que é o acento circunflexo, o til, o acento agudo e o acento grave. Esses quatro acentos que é um dos principais que a gente usa, a gente usa bastante vezes para bastante palavras. Vamos aprender como a gente deve usar cada um deles. A acentuação gráfica, ela consiste em colocação de acento ortográfico, para a colocação de acento ortográfico na pronúncia das palavras e ela vai em uma vogal ou também para marcar a sílaba tônica daquela palavra. Os nomes dos acentos gráficos das línguas portuguesas são acento agudo, acento circunflexo, acento grave, o trema que a gente usa bem pouco lá na frente e a gente usa muito o til. Esse trema aqui vocês estudam bastante depois do sexto ano, do sétimo ano. Por enquanto a gente só tem uma noção, tá? A acentuação das palavras oxítonas. As palavras oxítonas, elas são aquelas em que a última sílaba, ela é tônica. O que é isso, Tia? É quando a sílaba, ela é a forte. Elas podem ser acentuadas com os acentos agudos ou com o acento circunflexo. Vamos aprender algumas regrinhas sobre isso? A gente vê aqui as palavras oxítonas, elas serão acentuadas se elas forem terminadas em A, E e O, EM e também em respectivas plurais, AS, ES, OS e ENS. A gente acentua com o acento agudo ou com o acento circunflexo. É o caso dessas palavras que estão aí, ó. Pará, Vatapá, Igarapé, Xulé, Xilindró. A gente também tem aqui, ó, também, Ninguém, Carajás, Jacarandás, Filés, Rodapés. A gente tem palavras também com o acento circunflexo, que é o pivôs, vovôs. E outras palavras que também não estão aqui. Tem parabéns, que é com acento agudo. Então, a gente também tem palavras que podem ser escritas de outra forma, que é quando a sílaba tônica, ela está na antepenúltima, que a gente chama essas palavras de paroxítonas. Vamos ver agora como são as palavras paroxítonas? As palavras paroxítonas, elas são aquelas pronunciadas na penúltima sílaba. Por exemplo, é a sílaba forte. Aqui a gente tem dócio, o cio, ele é a sílaba, a última sílaba. E o dó é a penúltima, então a gente acentua a penúltima sílaba. Dócio, dóceis, fósseis, fósseis. Réptil, répteis. Córtex, córtex. Tórax. Linken, linkens. E ímpa, e impares também. Então essas palavras, elas são chamadas de paroxítonas porque a sílaba forte, que é chamada a sílaba tônica, ela é a penúltima. A última, ela é oxítona. A penúltima, a gente chama de paroxítona. Aqui a gente tem alguns exemplos de palavras paroxítonas que são acentuadas. A gente acentua as paroxítonas terminadas em i ou is. A gente acentua as paroxítonas terminadas em uis, em r, em x, em n. E aqui a gente tem algumas palavras. Por exemplo, terminada em i ou is. Pode ser táxi, lápis, biquíni. Então são palavras que a sílaba forte é a penúltima e elas são acentuadas. Tantos podem ser o acento agudo como o acento circunflexo, como é o caso aqui do bônus. Terminado em uis, bônus. Então ele é acentuado com o acento circunflexo. Vírus, a gente também vê aqui, que é acentuada com o acento agudo. Terminada em x, como tórax e onyx. Terminada em n, que é o caso do hífen. Terminado em um ou em uns, que é algo ou albus. Terminado em ân ou em âns, que é órgão, órfãos. E a gente também tem terminadas com ps, que é no caso de bíceps, fóceps. Então essas palavras paroxítonas, elas são acentuadas de forma diferente da oxítona, como a gente viu a regra. Já as palavras paroxítonas, que é a sílaba forte, é a antepenúltima, ela tem outra regrinha. As palavras paroxítonas são aquelas que são acentuadas a antepenúltima, que é a sílaba tônica, a sílaba forte. Sendo que todas são acentuadas. Já no caso das paroxítonas, está dizendo que todas as paroxítonas são acentuadas. Que é o caso dessas palavras que estão aqui, alguns exemplos. A gente está vendo o exemplo de benéfico, capítulos, estático, itálico, máximo, monócido, naufrado, ônibus, propósitos, próximos, telégrafos. Então todas as palavras paroxítonas, elas são acentuadas. Então a gente tem que observar bastante onde está a sílaba forte. Onde está a sílaba tônica, tá? Nesse exemplo daqui, a gente pode ver algumas situações de oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Vamos lá. Quando a gente diz assim, ó, as palavras oxítonas, elas serão acentuadas quando? Qual foi a primeira regra? Ó, a primeira regra está dizendo que palavras monossílabas terminadas em A, E, O e S, elas são acentuadas. Tipo PÉ, tipo PÓ, tá? A segunda regra, palavras terminadas em A, O e MENS. Por exemplo, homens, não, o MENS não é que não é homens não, A, O, EM e ENS. Então essas palavras terminadas em, essas letras daqui, elas também são acentuadas. Tanto pode ser acentuação circunflexo como acento agudo. Nas palavras proparoxítonas, elas são acentuadas de acordo com essa regra. A primeira regra são palavras terminadas em L, N, R, X, U, UNS, AN e A, O, PS, I e U. Elas são acentuadas, tanto com acento agudo como circunflexo. E as proparoxítonas são todas. Então todas as palavras proparoxítonas, que a sílaba forte é a antepenúltima, elas são acentuadas. Só que, tenha atenção, palavras derivadas de advérbios ou adjetivos não são acentuados. Como assim, professora? A senhora não disse que todas proparoxítonas são acentuadas? Mas se a palavra, ela for derivada de advérbios ou se ela for adjetivos, elas não são. Por exemplo, avidamente de ávido. Ávido, ela é uma palavra que ela é acentuada. Ela é uma proparoxítona acentuada, no A com acento agudo. Mas a palavra avidamente, que já é derivada de ávido, ela não precisa do acento. É descartado. É igual débilmente. Débilmente é uma palavra que vem de débil. Então ela é adjetiva, ela vem de débil. Só que essa palavra, ela não precisa do acento. O acento, nesse caso, ele também é descartado. Facilmente, né? Que a gente sabe que fácil tem um acento agudo, mas facilmente não precisa. Então as palavras que é adjetivos ou derivadas de advérbios, elas não precisam. Tá? Lembra disso. É o caso de lucidamente, que é de lúcido. É o caso de somente, que é de só. Então a palavra só, ela tem um acento. Quando ela vem pra somente, perde o acento, não precisa. De único, que no caso é unicamente, também perde o acento quando ela é derivada. De cândido também, candidamente, perde o acento, circunflexo. Neste caso, romanticamente, também perde o acento de romântico. Então a gente tem que observar as palavras derivadas, que elas perdem o acento. E o desafio de hoje, eu quero que vocês prestem atenção pra fazer uma tarefa bem legal, tá certo? Que tal a gente fazer uma lista de palavras conhecidas, que são acentuadas, e classificá-la como oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas? Eu vou procurar palavras, pesquisar palavras que têm um acento, e depois eu vou fazer uma listinha. Qual dessas palavras daqui ela é um oxítona? Qual dessas palavras ela é uma paroxítona? E qual dessas palavras elas são uma paroxítona? Depois que vocês fizerem essas listinhas, vocês mostram pra professora em casa, pra mamãe, e vejam o que você aprendeu nessa aula de hoje, que tia vai ficar muito feliz, tá certo? Na próxima aula a gente vai estudar coisas bem interessantes, e vocês precisam saber o que é uma palavra oxítona, paroxítona e proparoxítona, tá bom? Um beijo grande pra vocês e até a próxima aula!